Bom, estou com o Orlando Miranda aqui essa honra que para mim é uma grande escola de teatro, um grande amigo que conquistei na minha vida como ser humano e como ator. Orlando, fala desse seu amigo aqui, Lino Correio, em algumas palavras. Bem, eu não me lembro exatamente das mesmas palavras que eu já disse anteriormente. Mas não é muito difícil repetir a ação que você representa. E o que você representa é um belíssimo exemplo para todos aqueles que estão começando. E digo mais, até para os profissionais já consagrados no teatro, como você já o é, é uma maneira de ser que isso contribui demais para o sucesso e a continuidade de um espetáculo. É fundamental a maneira de ser não só profissional, porque não é tudo, e isso você também tem tudo, mas sobretudo também a maneira de se comportar dentro do palco, porque é um trabalho de equipe. e uma produção fica condenada a acabar se esse profissional não sabe se conduzir como pessoa humana que você é e sabe levar esse fluido muito bom para todos e contamina todos que estão juntos. E eu pude constatar isso, e isso se constata mais, não é no palco, no lugar onde o espetáculo está sendo feito, mas sim sobretudo quando você viaja com uma companhia, quando nós viajamos juntos. E eu pude então constatar mais uma vez, o que não era duvidade para mim, a maneira de ser de ter você como companheiro, como colega, diante de um espetáculo, diante de um público. Tive até o privilégio de contracenar de uma forma improvisada com esse craque do teatro brasileiro, que é o Orlando Miranda, fazendo exatamente o homem que ia me assassinar no Rei Lia. É mais, é um aval para o nosso relacionamento. Muito obrigado, Orlando, que o papai do Senhor lhe abençoe muito, viu? Amém.